Olá, meus irmãos e minhas irmãs, Novo Caminho, vamos trilhar nesse mesmo livro Seja Feliz Todos Os Dores, um livro especial, escrito pelo Padre Léo em 1998, edições Loyola E nesse livro, claro, uma dedicatória, um autógrafo do nosso amado e querido Padre Léo Tesouro que guardamos em nossa família com muito amor e carinho E na apresentação do livro Padre Léo vem falar da maravilha que é a Bíblia Que é uma carta de amor que Deus escreveu para cada um de nós Um manual divino de felicidade E que muitas vezes não buscamos na palavra, Padre Léo diz, a verdadeira busca da felicidade Mas sim em tantos e tantos lugares Por isso, Padre Léo diz que vivemos tristes, vivemos angustiados E ele continua dizendo que não é uma Bíblia, não é um livro É uma coleção de livros, uma biblioteca E ele quer nos ajudar a conhecer melhor a palavra de Deus Por isso, ele selecionou textos para a nossa cura interior Para essa busca de vida a nós Deixando que o amor de Deus possa gotejar em cada um de nós E ele divide o livro sempre em duas partes Na primeira parte, vivendo o amor de Deus E na segunda parte, com orações de cura interior Vivendo o amor de Deus Apresentando as coletâneas de textos bíblicos A primeira parte, o texto de reflexão, de referência para nós E na segunda, vários textos bíblicos Com oração diária para cada dia Deus nos tem tatuado no seu coração Como Padre Léo diz E esse é o caminho que queremos fazer durante todo esse mês A nossa busca por felicidade E Padre Léo resume dizendo Que a verdadeira felicidade nós encontramos na palavra de Deus Por isso, façamos esse caminho junto Caminhemos juntos Pedindo a proteção, a intercessão do servo de Deus Padre Léo, para que busquemos de verdade A cura do coração A cura das feridas de nossa alma E estamos aqui na casa da amizade Casa dos amigos de Jesus Por isso, façamos essa experiência E deixemos que Jesus encontre um local Uma morada também no coração De cada um de nós intoxico Ac impressão DSM Ac Freunde FEMB 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 FEMB